E aí galera, tô aqui mais uma vez pra gravar essa música pra vocês chamada The Armada Estar. Essa música foi um amigo meu que deu de presente para o meu ministério. Espero que vocês gostem. Deixe seu like no final do vídeo se você gostar. Estar em tua presença Sentiu aqui, Senhor Fazer tua vontade Ser dependente do teu amor É o que eu preciso ter Pra continuar a viver Vem da vida Vem da vida E mudar com teu espírito Já posso sentir Tua chequeira, Senhor Oh, 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 oh Deus amado está Tua glória Tua chequeira Em minha vida Se tu virou Vem da vida E mudar com teu amor E mudar com teu espírito Já posso sentir Posso sentir Posso sentir Posso sentir Posso sentir Posso sentir Tua chequeira, Senhor Derramar com teu espírito Derramado está Tua glória Tua chequina Em minha vida Em minha vida Sinto Obrigado Obrigado Deus abençoe Obrigado 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 і